Fala galera, é o Mark Snyder, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, tropa, iniciando um servidorzinho aqui, ó, pela primeira vez, galera, consegui nascer perto de uma garagem, tropa. Por incrível que pareça nesse mapa aqui, né, tropa? Esse mapa aqui eu não gosto muito de jogar, né, galera, como eu falei pra vocês. Só que esse mapa ainda, ele é melhor do que aquele outro, né, tropa? Eu esqueci o nome do outro mapa lá. Mas só que aquele outro mapa é pior ainda, né, tropa? É, eu vi muitos comentários dos platinosos falando, ah, Alfa, tem loot nas bases sim. O problema é que os platinos agora começaram a usar gato, né? E aí o gatinho tem 12 slots e dá pra você guardar o loot lá dentro. E é isso que eles fazem. É isso que todo mundo faz no caso, né, tropa? É, e apesar do gatinho, eu tenho ele comprar também, só que é na outra conta lá, né, tropa? Eu lembrei que eu tô na minha conta principal aqui de novo, tá, galera? Eu voltei a jogar com ela de novo, porque eu tô subindo bastante level, né, tropa? Nos servidores naquela conta, só que essa conta que ficou pra trás, né, tropa? Eu acabei resetando de novo, tropa, os talentos aí, perdi mais um pouquinho, né, bem? Mas não tem jeito, né, tropa? Aquele talento que eu tinha liberado lá era só pra fazer o vídeo mesmo pra vocês. No caso da trap lá, essas coisas, né, galera? Lembrando aqui o cartãozinho, ó. Lembrando, galera, que essa conta aqui eu tinha resetado os talentos aquela vez, porque eu queria liberar aquele baú da trap lá, né, galera? Eu queria fazer muito vídeo pra vocês de trap e base, essas coisas assim. O problema, tropa, é que pra fabricar esse baú, você precisa do level 10, tropa. Quando você tá no level 10 no servidor, já tá praticamente no segundo dia. E não tem graça mais pra você fazer base trap. Base trap, o certo é você entrar no servidor e já fazer uma base trap, né, galera? O início ali, tá todo mundo focado, louco, querendo uma base pra raidar, procurando uma base pra roubar a loot, né, bem? Querendo dar um going deep. E aí é a hora, né, tropa? De você fazer uma base trap ali pra pegar essas platinas famintas pro loot, né, bem? Porém, como você precisa de level 10, né, pra poder fabricar aquele baú, então eu larguei de mão, né, galera? Eu deixei quieto. Sem falar que você precisa também da granada, né, tropa? A granada não vem a forma dela pra você ali, pra você fabricar. Você tem que achar a granada, prender ela pra depois você fabricar. O que dificulta ainda mais, tropa. Não basta subir level 10, você ainda precisa... O que é isso aqui? Será que há alguma coisa que eu tenho que comprar, tropa? Vamos ver. Spices. É, Elfa? É Spices? Não, Platina é Spices. Tá escrito Spices ali, bem. Eita, Platinovus, que vem passando. Ó, Platina. Vem cá, Platina, vem. Ah, rapaz, você quer correr atrás do Alfa? Então, tome. Ah, tá de... Tá com luz, tropa. Ele tem luz, ele tem luz. Volta aqui, Platina. Não vou te xingar, não, seu Platina desgraçado. Volta aqui. Já xinguei, já era, Platinosa. Volta aqui, Platina. Eu vou te pegar, bem. Pera pra quem... Ó, o outro lá fazendo sala de cartão. Que isso, tropa. Platina chegou primeiro que eu. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vou nem entrar, ele vai morrer. Olha lá, morreu, ó. Morreu. Morreu ou não? Ah, galera, ele morreu, mas não mostrou aqui, né? Será que ele pegou o cartão e guardou, tropa? Não é possível. Bom, eu vou fazer, galera. Eu vou fazer a sala de cartão igual. Eu vou tentar pegar o luz dele lá dentro, ó. Ficou o zumbi lá dentro, é... Trancar junto com ele. Como o zumbi agora tá bugado, eu vou conseguir entrar lá dentro sem morrer, né, tropa? O zumbi não vai focar em mim, não. Já tô focado nele. Então, galera, como eu tava falando pra você, hein, tropa? Então, eu resetei de novo aí os meus talentos, galera. E agora, eu upei aí alguns talentos que deu pra upar, né, galera? Porque os talentos, quanto mais você vai resetando, você vai perdendo os pontos de talento, né, galera? Então, automaticamente, perdi praticamente tudo já meus talentos, né? Desde que eu tinha minhas contas lá, tudo é full de talentos, né, galera? Agora tá praticamente nenhum talento mais, né? Mas mesmo assim, deu pra upar algum ou dois talentinhos ali que eu gosto de usar aquele talento de defesa, né, galera? Porque eu vou trocar PVP ou os platinhos da delete na hora, né, galera? Que é aquele talento apelão lá, né? E como eu tava falando pra vocês a respeito do gatinho, né, galera? O que acontece? Esse cara, a pessoa que joga em iOS, né, galera, tá todo mundo fazendo, tem negócio de pedir reembolso, aquelas coisas, né, tropa? Eu tenho um celular iPhone também, né, galera, que é da outra conta que eu uso. Mas eu não vou, eu só não vou pedir reembolso, galera. Vou falar a verdade pra vocês. Eu só não vou pedir reembolso simplesmente porque eu não tô nem aí pro last mais, né, galera. Eu não tô mais jogando last porque eu quero jogar, não. Eu tô simplesmente fazendo vídeo pra vocês de last só pra vocês mesmo, galera. Porque eu mesmo não tenho ânimo nenhum pra jogar last, galera, nenhum mesmo. Apesar de ter que dar os parabéns pra empresa, né, galera, ultimamente vem fazendo algumas melhorias no jogo aí. Então tem que reconhecer isso também. E tá, eu tenho meus parabéns, tropa, a respeito disso daí. Porém, o last pra mim, galera, não tem mais aquela graça que tinha, tá, tropa? Então, por isso que eu não vou fazer esse negócio de reembolso as coisas. Mas não tô nem aí pra quem fizer que dane-se, né? É... Como se eu fosse jogar focado de novo, galera, eu ia fazer isso daí sim, tá? Com todo o prazer do mundo, velho. Que eu já fui roubado, né, galera, várias e várias vezes aqui no last. Principalmente esse negócio dos talentos aí, né? E agora eu tenho dragão voador também. É cavalo voador, é servo voador. Daqui um dia vai ter platina voador. Não, platina voador já tem, né? Que é o planador, né, Platinovski? Cavalo voador também, hein? Que você dá um pulo pro cavalo e vai lá no céu e volta, né, Platinovski? Mas é a vida, né, Platina? Cada um com seus probleminhas, né, bem? Bom, galera, como eu tava falando pra vocês, iniciando o servidorzinho aqui, tropa, eu já... Caramba, eu fui fazer a base de onde eu gosto de fazer, galera. Só que já tem os platina ali, né? A base dele parece que já tá de ferro ali por dentro. Tem o gabinete do meio que eu já vi ali a base. Mas eu vou fazer o meu javãzinho aqui do lado, tropa, espere que eles não venham raidar, né? Igual aconteceu naquele outro servidor antes. Colocar a caminha aqui. Como eu tinha achado a cama, galera, nas caixas, então eu prefiro colocar a cama que não tá travada, né? Porque daí quando eu for dar liberação depois, já tem uma cama travada, né, galera? E aí eu não preciso usar um quadradinho de cofre ali pra poder guardar a loot, né? Guardar a cama, no caso. Colocar já a bancada aqui também. Beleza? O que mais? Fabricar o revólver. Aqui, platina, eu tô fazendo a missão pra ganhar 12 de graça, tá, platina? Aquela 12 que fica travada. Todo mundo pode ganhar essa 12 aí, tá? Você só tem que fazer essas missões aqui ali, ó. Cortar assim com madeira. Colocar quatro fundações. Sete paredes. Colocar uma porta. Colocar quatro tetos. Depois colocar a bancada no chão. Fabricar revólver simples, né? Pistola simples. Acho que é revólver simples, alguma coisa assim. Aí fabricar casaco de algodão, calço de algodão. Isso vai fazer naquela missãozinha que tá aparecendo pra você ali, platina. Aí conforme você vai fazendo essa missãozinha, vai chegar uma hora que vai ter pra você aí essa 12, tá? Pra mim agora aqui tá faltando só coletar duas pedras e fabricar a munição de 12, ó. Esqueci de guardar esse aqui. Então agora eu vou fabricar a munição de 12 e aí eu já vou ganhar a 12 travada aqui, ó. Já vai ficar travada pra mim aqui, tá bom? Eu vou prender esse cutelo aqui, galera. Eu gosto sempre de aprender o cutelo porque daí eu consigo farmar a rua com um cutelo só, né, galera? O resto da vida. Bom, aproveitei já também, galera. Vou fazer a salinha azul aqui, ó. Dei uma olhada aqui. Parece que tem um loot aqui. Um platina apareceu aqui também. Consegui matar ele. Peguei o resistor. Então eu já consigo fazer a sala de cartão aqui também. Como o servidor acabou de iniciar, eu sou um dos primeiros a fazer a sala de cartão azul aqui, troco. Então obviamente não vai ter o cartão roxo, tá? Ó, já veio uso. Já tá bom demais, troco. Início do servidor. Apesar que eu não uso arma mais no início do servidor, né? Não tem mais graça. Você tá ali de uso e full steel e tudo. O cara vem com a 12, velho. Aquele full talento lá e te regaça no meio, né, platina? E falando isso, você toma até last, né? Você não tem nem a chance de usar seu reviver mais. Não sei nem pra quem que tem reviver mais no last, né, troco. Falando nisso. Bom, eu aprendi primeiro a bomba aqui, galera. Como eu falei pra vocês. Descansado, né, troco. Eu demorei um pouquinho pra entrar no servidor aqui. Mas enfim. Deixa eu resgatar mais alguma coisa aqui. Agora eu vou upar a bancada. Eu não vou upar a bancada primeiro, galera. Porque tem aquela base ali. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cadê eles? Ué, cadê a base? Ali, ó. Tá ali, ó. Então, galera. Pode ser que ele já tenha uma bomba óleo aprendida e não tenha a bancada, né, galera? Que é o que geralmente as platina faz. Então o que acontece? Se eu upar a minha bancada, ele pode vir aqui com o loot e fabricar as bombas usando a minha própria bancada pro lado de fora da base, né, troco. E aí ele vai raidar a minha base ali que tá de pedra ainda. Então eu vou esperar upar tudo primeiro ali a base pra ferro. Enquanto isso eu vou farmando minério, farmando as coisas aqui. E aí depois sim que eu vou upar a bancada aqui, ó. É que eu cortei o vídeo aqui, tá, galera? Mas a base, agora vocês podem ver, já tá tudo de ferro, né? Tem algumas partes que eu já vou começar a upar pra estilo também. E aí eu já dá pra avançar a bancada, esse tipo de coisa, né, galera. Fabricar pólvora e bomba. E já vamos começar os nossos raids. Aí, platinosos. Cortei o vídeo de novo aqui, galera. Já passou mais um tempinho. Lembrando, galera, que essa semana que vem agora eu não vou falar nada, galera. Vamos esperar até a semana que vem, daí eu falo pra vocês, tá? Eu queria dizer a respeito das lives, tá, troco? Essa semana agora, galera, eu já começo a postar pra vocês aí conteúdo lá no TikTok, tá bom? Então já corre lá e segue o Alpha. Lembrando que tá na descrição do vídeo aí. Platin! Outra coisa também, platinosos, com o vídeo de ontem, tá? Caso você não tenha assistido, tá aí na descrição do vídeo, platinosos. Será que eu vou morrer aqui, troco? Acho que não, né? Tá longe. Ah, não vou morrer o caramba, troco. Olha a distância que eu tava da bomba. Olha lá, filha da mãe do Platina. Ô, platinosos, que isso, velho? Ah, não, não dá base não, ó. Eu veio perturbar também. E aí, Platina? É prazer. Eu também sou perturbador. Eu vim aqui perturbar, mas só que eu não sou teu amigo, então. Follow me. Platina! Tome! Ai, filha da mãe, errei. Tome! Morreu uma bosta? Foi mal, Platinosos, que eu sei que você confiou na minha amizade, mas não confia na amizade de um Platina. O que é isso, tropa? Vai estar de madeira aqui, ó. Desce, Platina, desce, desce. Vai, isso, desce. Desce, seu bosta. Toma, tem. Liberar dança aí. Liberar dança. Vou ter esse dado. Meu Deus do céu, socorre. Eu vou usar meu reviver. Eu não tô nem aí. O reviver foi feito pra usar Platinol. Desgraçado. Meu Deus do céu. Toma, morreu com a bosta. Tomou o delete também. Toma, Platina. Tomou 64. O que é isso, Platinol? Foi na cabeça. Tomou 64 só. Ai, meu Deus do céu. Eu tô ruim de mira, viu, tropa? Ah, obrigado pela 12. Opa, opa. Socorro. Ah, mas doido não. Agora eu vou usar meu reviver. Olha lá, os dois inimigos. Por que que não matou antes o infelizardo? Tome também. Tome também. Pelo amor de Deus. Ela faz certo um tiro, Platinol. Não adianta, tropa. Esse que é o problema de você ser Platinol. É legal você ser Platinol. De vez em quando, você raid a todo mundo. Você espera os Platinol ficarem off pra poder raidar. É legal, galera. Você se diverte. Mas só que tem hora que ser Platinol é um problema sério, viu, Platinol? Que nem agora, por exemplo, que você viu. O cara tava parado, galera. Eu não acertei um tiro, né? Esse é o problema do Platinol, né, troca? Você é ruim de mira. É ruim de tiro. É ruim de tudo, Platinol. Aí depois ainda pergunta. Ai, Alfa. Por que você não raid a online? Como é que vai raid a online, Platinol? Você não acerta um tiro, bem. É difícil, Platinol. Não é fácil, não, bem. Sem falar que loot também não dá de graça nas árvores, não, meu. Você tem que farmar, bem. Porque Platinol, ninguém quer jogar com ele. Então, o Platinol acontece o quê? Ele sempre joga solo. Por quê? Porque ninguém quer jogar com ele, bem. Porque ele é ruim. Então, pessoal. Quando você chamasse os amigos pra jogar e ninguém quisesse, você já sabe pra que que é, né? Agora você já sabe, Platinol. Como eu tava falando pra você, galera, eu tenho um gatinho. Ai, caramba. Sai, fecha, fecha. Ódio. Eu odeio quando acontece. Não dá nem pra guardar o sufuro, ó. Ah, o Gabriel tá aqui no quadro, troca. Eu odeio quando acontece isso, troca. Eu me afavoro. Eu fico abrindo a mochila. Eu abro as configurações. Eu abro tudo quanto é coisa aqui, troca. Aí eu não consigo fechar, né? Aí o cara vai me matar até no soco, no facão, no bastão, tudo quanto é isso. Amizade, amizade, Platinol. Amizade, amizade. Quebra aí, vai. Termina de quebrar. Vai, 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 vai. Vai, Platinol. Quebra logo, hein, escravo de Jó. Muito luxo, velho. Coitado, Platinol. Ele desistiu, troca. Eu quebrei as forjas dentro de tudo, ó. Mas que ele já ia quitar antes, já, pelo jeito aqui. Ele tem muito luxo. Eu vou quitar só porque eu quebrei as forjas. Bom, galera. Ele me matou ali, troca. Ele chamou pra amizade. E ficou off. Filha da mãe do Platinol. Por isso que eu cortei aqui pra vocês. Mas ele tinha me chamado. Ele tinha me matado, né, troca. Eu fiquei juntando luxo no chão. Me deu uma dosada aqui na nuca. Aí eu morri, né, bem. E aí ele pegou e me pediu uma amizade aqui pra poder levantar. Eu acho que fiquei esperando. Achei que ia levantar. Ele pegou e ficou off. Saiu do servo. E deixou eu aqui no chão igual um besta. Aí eu já tive que voltar lá na base e voltar aqui correndo, troca. Achando que alguém já ia aqui pegar o loot, né. Vou fechar aqui rapidinho, galera. Eu tenho que fechar aqui, troca. Porque eu tenho que fazer um quadradinho pra guardar o loot. Porque tem muito loot aqui, troca. Vocês não estão noção a quantidade de loot que tem. Por isso que eu falo pra vocês. Ele não tá quitando por causa que eu quebrei as forjas ou o loot deles, não, troca. Tá quitando porque... E já iam sair mesmo do servidor, né. Não sei o porquê. Provavelmente amanhã vai iniciar outro servidor do mapa continente. Que é o que todo mundo gosta de jogar. Que eu também gosto, né, troca. Também provado que amanhã eu também quinto desse servidor aqui. Pra iniciar o outro continente lá, né, galera. Esse mapa aqui é meio difícil de jogar, troca. Ele é hack pra todo lado. É bug. Base bar da pedra. Enfim, é complicado, viu, troca. Muito complicado. Você vai ir numa sala de cartão. Você tem que esperar três dias pra você conseguir chegar do outro lado do mapa. É difícil, galera. Você dá liberação. Você não consegue nascer num lugar bom. Você só nasce no mesmo lugar sempre. Aí, ó, tem um lutezinho até bom aqui, troca. E tem mais aqui ainda. Fazendo mais baú aqui pra guardar lute. Vai munição de 12. Olha o tanto que tem, ó. Platina, velho, gosta de trocar um PVPzinho de 12, viu? É, e como eu tava falando pra você, né, galera? Então eu tenho esse gatinho também, troca. Porque eu até tinha mostrado no vídeo pra vocês uma vez aí, né? O problema aí, ó. Lutezinho tá aqui, galera. Eu juntei tudo. Deixa eu só conferir se tem mais. Eu não tenho mais nada, não. Então, galera, eu comprei até esse gatinho aí um tempo atrás, né, troca. Só que é na outra conta lá. O problema, Platinovich. Que é a que precisa de 5K de peça, galera. Pra poder mandar ele pra fundação, né? E eu tô numa preguiça, troca. Uma preguiça de farmar a peça na fundação, galera. Que eu vou falar pra vocês, viu? Falando nisso, tem o TWDED se ofereceu pra me ajudar lá, galera. Tem que dar permissão lá pra ele na fundação. Daí anima um pouquinho, né, galera. De ficar em dois lá jogando. Dois ou três pessoas jogando. Aí anima um pouquinho. Mas eu sozinho jogar lá naquela fundação, galera. E esquece. Ela é... Como é a conta nova, né, galera? Que eu nunca mais tinha jogado nela. Tava parada. Então ela... Tá no zero, né, tropa? A fundação. A fundação, Platinovich. Não é a fundação. É essa que você coloca no chão, não, tá? É o nome de um outro mapa particular lá. É um mapa privado que cada um tem, tá bom? Bom, então é isso. Amanhã eu continuo o vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o like. Valeu! Valeu!